Voltamos para o segundo bloco do programa O Produtor Quer Saber que hoje está recebendo o diretor técnico científico da Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará, José Maria Freire. Estamos falando aí sobre a importância então do engenheiro agrônomo para o país. José Maria, vamos destacar agora o 30º Congresso Brasileiro de Agronomia que acontece em Fortaleza entre os dias 12 e 15 de setembro. Qual o tema central do encontro? Olha, o Congresso Brasileiro de Agronomia, ele é realizado a cada dois anos e nós chegamos agora à sua 30ª edição. Isso é um evento que é promovido pela Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil em conjunto com a Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado onde se realiza, neste ano, no Estado do Ceará. E o nosso tema escolhido foi Segurança Hídrica, um desafio para o Engenheiro Agrônomo do Brasil. Agora, temos até o site para informações, que é o www.cba-agronomia.com.br. Ali eles encontram essas informações todas para esse... Acessando esse site você vai ter todas as informações de como fazer inscrição, de como apresentar trabalhos técnicos, científicos, local, vai ter aí a parte de hotéis que estarão disponíveis, a parte de apoio de passagens aéreas, enfim. Nesse site você vai ter toda uma informação precisa para participar do Congresso. Agora, por que fazer essa gestão dos recursos hídricos é fundamental para o setor agropecuário? Marcelo, nós estamos enfrentando no Brasil hoje um problema muito sério na questão de segurança hídrica. Antigamente se falava muito das secas no Nordeste, mas não é somente secas no Nordeste. Nós temos excessos de água em determinados locais. Nós tivemos uma crise hídrica em São Paulo. Então, atualmente aqui em Brasília nós temos certa dificuldade, está em racionamento. O Nordeste, de um modo geral, apesar do estado de Alagoas na última semana ter tido aí uma frente de chuva e que houve alagamentos, mas o Nordeste, de um modo geral, está há seis anos com irregularidade climática. E o engenheiro agrônomo é de fundamental importância no que concerne a utilização racional dos recursos hídricos, tanto na sua utilização de uma forma correta, assim como a preservação desses recursos. Agora, um dos debates do Congresso vai ser sobre as mudanças climáticas. Os efeitos da seca também estão na pauta do evento? Sim. Dentro de muitos assuntos, esse é um deles, a gente também entende que deve ser pautada a questão de interligação de bacias. O Brasil é um país continental, mas a gente tem bacias num momento com excesso e outras em crise. Nós podemos começar a pensar nessas interligações, onde haveria um equilíbrio. O Estado do Ceará hoje tem uma gestão hídrica que é modelo no país. Há um projeto nosso de fazer o que nós chamamos lá de cinturão das águas, que é para fazer a interligação das bacias estaduais. E essa segurança hídrica, para nós, é de fundamental importância, de uma feita que, sem a água, nós não vamos conseguir boas produções. E a água é um bem que tem que ser preservado. Ele é finito. Nós não podemos estar usando água indevidamente. Você, antigamente, praticamente não tinha irrigações por gotejo. Era o inundação. Se você olha aí um Egito, toda a base do Nilo era por inundação. Aí você hoje tem Israel, onde mostra o gotejamento subsuperficial, um uso extremamente racional. Fazer tecnologias onde as próprias culturas já exigem um pouco menos de água. Então, são esses assuntos que serão tratados no nosso Congresso. Agora, um dos temas de sustentabilidade que vai ser debatido no Congresso é justamente o sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta? Sim. O sistema de integração, lavoura e floresta é um dos componentes do programa ABC, do Ministério da Agricultura. E é um programa que a gente tenta ir perseguindo. Que é essa integração dentro de uma propriedade. Eu brinco, às vezes, quando eu estou ministrando algum curso, nós não podemos perder nem o berro do gado, porque você pode gravar, mas está na novela. Mas isso eu quero, brincando, dizendo que tudo dentro da propriedade deve ser utilizado. Você tem que fazer essa união, o aproveitamento de produtos. Uma água que é utilizada na lavagem dos utensílios domésticos, ela pode ser utilizada depois para irrigar uma horta caseira, um quintal. Enfim, a água que é utilizada na piscicultura, ela pode depois ser enriquecida para outro momento, você renovar essa água e ir utilizando na irrigação. Enfim, é esse aproveitamento de todos os recursos que a gente fica perseguindo. Agora, o acesso à assistência técnica e extensão rural são fundamentais para o produtor? Esse será um dos temas que nós discutiremos bastante. Nós precisamos discutir como anda a extensão rural no país, tanto a extensão pública como é uma extensão privada. Nós temos também que dar um enfoque no Congresso do aspecto da política profissional. Como é que os profissionais de agronomia estão sendo vistos no país como um todo? A agronomia, a produção agrícola, você vê que é um dos únicos segmentos da economia que estão apresentando em dispositivos de crescimento. E nós temos essa responsabilidade que precisa que as autoridades reconheçam o papel do engenheiro agrônomo, precisa aumentar o contingente no segmento de extensão rural, olhar um pouco também no aspecto da formação desse profissional. Isso é um envolvimento que a gente quer ter com o Ministério da Educação. Enfim, à medida que nós estamos, que profissionais nós estamos formando, com que visão nós estamos formando esses profissionais. Então, esses segmentos que compõem o todo do Congresso Brasileiro de Agronomia. Agora, outro assunto da pauta é a interligação de bacias. Qual a importância dessa medida? É como eu falei há pouco. Nós temos no país bacias superavitárias. ao passo que, no mesmo momento, nós temos bacias com crise hídrica. No Nordeste, nós lutamos muito pela interligação através de São Francisco, que começou a fazer uma parte. Ainda falta, não atendeu ainda o Ceará, falta aproximadamente 10%. Agora, não é o interligar bacias por si só, mas é um conjunto. É você fazer uma revitalização dos rios, preservar as áreas de recursos hídricos, como matas ciliares, as nascentes. Você não pode conviver com uma nascente que começa a gerar uma água de qualidade. Com poucos quilômetros, esse curso de água já está totalmente poluído. Então, esses aspectos é que são tratados também. Não é só o interligar bacias, é preservar os recursos naturais, fazer com que eles possam ter água em quantidade e em qualidade. É preciso mais investimentos para irrigação no país? Não tenho dúvida. Tanto investimentos financeiros, como investimentos também técnicos, formação de quadros técnicos para isso aí. Esse gerenciamento dos recursos hídricos, ele perpassa por novas tecnologias, investimentos para o médio e pequeno produtor. Os grandes produtores normalmente têm como se saírem disso aí, mas também tem que ter apoio governamental para poder usar o que há de melhor tecnologia para reduzir o consumo da água na agricultura. Agora, a produção de biomassa já é realidade em algumas propriedades rurais. Esse assunto faz parte do trabalho do engenheiro agrônomo também? Faz sim. Nós temos vários exemplos aí trabalhando com biodigestores. Nós hoje já temos alguns engenheiros agrônomos trabalhando projetos de irrigação, aproveitando a energia solar e, enfim, a produção de biomassa em uma área onde nós temos pecuária, onde nós temos uma produção agrícola intensa, ela é fundamental porque você vai manter aqueles recursos, gerar outras energias, você também evitar a questão de queimadas. Esses aspectos, eles entram todos num contexto ecológico, onde a gente procura produzir mais e com qualidade e com alimentos lindos. Agora, José Maria, vamos aproveitar então e reforçar o convite para o 30º Congresso Brasileiro de Agronomia. Olha, nós da Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará estamos de braços abertos, esperando todos os profissionais de todo o Brasil, esperando trabalhos técnicos que possam ser a nós enviados e nós, em setembro, gostaríamos de contar com a presença de todos. Nós fizemos alguns convites, provavelmente nós vamos ter palestra do governador do Estado, que é engenheiro agrônomo, o único engenheiro agrônomo governador de Estado no Brasil. Nós teremos, provavelmente, a palestra do ministro da Agricultura, alguns segmentos de segurança alimentar também do MDS. E essa diversidade de temas que são atinentes ao engenheiro agrônomo serão debatidos e contamos com a presença de todos para, depois do Congresso, também aproveitar a parte turística de Fortaleza, com suas praias, visitar. Nós teremos visitas técnicas também e que aproveitaremos para conhecer um pouco mais o nosso Ceará. É, nós já estávamos até agora com o site no ar aí, o cba-agronomia.com.br. Todas as informações estão lá, vale a pena conferir, então. Vale a pena conferir e aguardamos a presença de todos. Diretor técnico-científico da Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará José Maria Freire, muito obrigado pela participação no programa especial sobre o engenheiro agrônomo. Tenha um bom dia. Nós agradecemos essa oportunidade e sempre que for necessário, nós, como engenheiros agrônomos, estamos à disposição do canal do Produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto